Que porra é isso, mãe? Que porra é isso? É um cocô. Você leva aí, né? Levo. Ó, ele senta aqui, ele senta aqui. Fazer, fazer. Eu Utei ele. Botei em dois. Prende ele. Só sai, só sai. Leste dois E. Tocando pra você, TP deles. Ô, azar, hein, bicho. Que merda. Ele se smiteou aqui, tá de boa, véi. Muito low. Vai pra caralho. Vai pra caralho. Ai, cara, não dei dano. Tô de CP, tô de CP. Cês matam todos aí, SPA, véi. É, não tem flash. Ó, o GP, ó, o GP. Caralho, tive que flash up. Só sai, só sai, só sai. Ó, Lissing, Lissing. Mata o Lissing, guys. Tá leona que fez aqui dentro sem flash. Flashou em minhas oi. Flashou em minhas oi, guys. Oiz, 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 sem flash. Tem que vazar, tem que vazar. Tem muito low. Tá vazando, tá vazando, tá vazando. Eu tô morto, véi. Eu tô morto. Só voltei, senão eles vão dar GG. Matei o EZ, mano. Matei o EZ. Matei o EZ. Acho que vocês seguranam sem o EZ SPA. Eles tão... Um foi lá fazer o Varon, tá? Varonando aí aqui. Pra mim a gente termina, véi. E você... Ó, a Bubble. A Lissing vai entrar. Parei a Lissing, parei a Lissing. Termina, 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 termina. Termina, 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 termina. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Olha a Bubble, olha a Bubble. Eu tanko, eu tanko ela, eu tanko ela. Vou dar o E e dar BTP. Aí, também, também, também. Eu dei zone aqui. A Lissing? Não, só sai. Só volta, só volta, só volta. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. Ó, a gente vai quebrar isso aqui. Leona morreu. Leona morta, Leona morta. Calma, joga devagar, joga devagar. Meu smite volta em 10. Meu smite tem pra relar. Note 2Z. Note do Varus, quer dizer. Azul e Pocando. Eu tô... O Zip pegou, o Zip pegou. Eles vão tentar matar o Titano. Eu tô chegando aqui. Azul, Azul, Azul. Azul, Azul, Azul. Azul, Azul, Azul. Azul, 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 Azul. Cês tão perdendo a fight. Cês tão perdendo a fight. Não, relaxa, ainda dá pra ganhar. Eu tô morto. Flash UGB, Flash... Caralho, véi. Acho que eu saio isso, pá. Não, mas é GG. Eu tô morto. É GG. Ah, que difícil. Azul, já não vi nem Azul aí, mano. Ah, pior que eu tava na frente. A gente jogasse um pouquinho Zoom, mano. Sim, eu só queria que viesse pra cá, ó. Ninguém tava vivendo aqui, ó. Mas já matou, cara. Só desceu, mas assim, Azul. Ué, mas é... Matou a Leona, não matou os heróis. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Tá, calma. Eu tô vivendo em dez, amigo. É, você contra o mundo. Aí, mano. GG, amigo? Não. GG! Tá vendo, Calabras? Nós perdeu porque cê não me deu água, viu? Que isso? Minha água não cai aqui do lado. Nem tava aí quando eu cheguei, pai. Sabe que hoje é o dia? Qual que é o dia hoje, Jesus? Deu provar meu ponto. Qual que é o seu ponto? Que o draft, foda-se. O cidadão ali tá falando que a Hansga ganhou por causa do draft. Ganhou porque teve mais dedo. É isso, Edios. Não existe draft. Não, foi só por causa do draft. Que draft, filho? Então se eu tivesse lá no time da Hansga, eu tinha ganho. E eu também ia ser perto. E daí? Entendi. Não, eu não sou. Me respeita que eu sou gold no momento e eu sou platina. Calma, é gold e quatro. Não, cai quatro agora. Cinco challenge vezes o melhor draft sem que vença. Como é? Não. Lógico que não, olha. É quem executa melhor. É quem executa melhor. Você tá louco de você falar isso. É. As chances do time ganhar podem aumentar. Só aumenta a chance. Mas é quem jogar melhor. 70% de chance do time com melhor draft ganhar. Não. 51%. 70. 55, no máximo. 70. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou isso? Tem um aposentado ali. Tá ligado? Esse aí é louco. Ah, vamos mandar aqui pros caras já. Nossa, eu vou mandar o bichinho pra mim. Não sei porque eu... Só o bicho quando eu não mando ele. Você não mandou? Mandou o bicho. A inovação, o microfone... Eu não tava mais mandando, porque teve uma vez que a gente perdeu. Daí eu falei, ah, foi assim. Mas a gente perdeu por segundo. Um tempo você não mandou? Não. Aí hoje eu vou mandar. Eu vou mandar um pintinho chocando. Mas isso aqui na verdade é uma fênix ressurgindo das cinzas. Porque a gente vai ganhar hoje. Isso aqui é o nascimento da rede Kennedy de novo aqui. Tô ouvindo Legião aí? Não. Tô ouvindo... Tô ouvindo música de Dragon Ball Super, véi. Da hora, mano. Dragon Ball pra... Cê é louco, porradão. Tô ouvindo esse último jogo aqui, cara? Da... Da Vorax e da Hanzo? Os caras ficaram um minuto ali, ó. Pay, pay, pay. No porradão? Sim, sério. Cês querem pegar a Gianni, sim, certo? Sim. Contra o Xim. Porque esse é melhor. É, a gente pega dois. E a Hanzo não acabou de ganhar assim? Não, não. Eles de Xim e os caras de Lissin e Diana? Não. Eles ficaram o Diego. E qual que era o Diego? O X-Ao junto. E aí eles vão pegar um só. Eles têm a escolha de pegar um só. É, eu esqueci de montar. Não. Não, porque a gente vai pegar Lissin. Ele não pode pegar X-Ao e Diana, porque os dois são o Gianni. Ah, tá. Quando cês tão aqui no draft, eu tô rezando. Relaxa. Eu vou dar um pique, cara. Sabe o que que eu peço pra Deus? Só pra dar inteligência pra cês não fazerem merda. Só isso. É verdade. Ai, cara. Hora em dois Pai Nosso. E vamo. Um Pai Nosso, um Ave Maria. Meu Deus, por favor, dê inteligência pra vocês. Puxa aí, Tita. Pô, cês rezaram com o Flamengo e ganharam, velho. Não queria falar nada, não. Coincidência. Lembro falando que ele foi coincidência. Red Vlogs. Se você tá sem, o que acontece? Se eu achar um... Não, eu vou procurar em todos. Se eu achar um que tá sem, eu vou descontar do seu salário, vou mandar um uniforme pra sua mãe e pra sua namorada. Ponto. Sim, é justo. Sim. Já vai um combo. Um pra cada uma. Um pra cada uma. É justo. E aí, Agião? Avedão, hein? Deixa eu dar uma cheicada aqui, ó. Titã jogando com a camisa do Pai Nosso. Ele não tá na porta. Ele não tá na porta. Olha o Pai. Camiseta Red e Candids. Outro vídeo? Não, não, não. Vai, vê se vai pra frente no segundo jogo. Eu tô com a preta. Eu tô com a preta. Esse talvez, hein? Esse talvez. Ó, aqui agora. O errado é você, irmão. Olha aqui, ó. Não, esse eu acho que você tá. Ah, então. Então fica suave. Não, mas desde o começo do campeonato, teve algum dia que você trolou. Não teve. Eu nunca trolo. Tá bom. Ontem você não usou. Ó, tô de uniforme. Ontem você não usou. Aqui é a férias. Aqui é o jogo. Tô de uniforme. Opa. Calma aí. Volta lá. Não sei se tá de uniforme não, hein. Fechou aí, irmão. O que aconteceu? Ué. Eu tava ali com o uniforme preto. Não tinha Nick só. Não, dá um Ctrl H aí. Dá um Ctrl H. Tem certeza? Vai lá. Entra no vídeo da Harry. Não é esse não. Bandido. Ô, você é bandido. Você acabou de se fuder. É esse sim, cara. Opa. 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 Olha lá. Não, mas a gente não tá triste. A gente não. Quem ganhou foi a mãe dele e a namorada. Sim. Vai ser logo todo. Tá no vídeo? Eu tenho TP também. Ah, tem. Ah, tem. Se quiser, eu tô aqui também. Tem mais deles. TP, TP, TP. Onde está? Tem flash ele? Ele morre, ele morre. Ok, a Zoe pode estar chegando. Eu tenho TP. Boa, rapaz. Só me dá o Kreb aqui. Só me dá B de novo. Tá, eu vou subir com você. Não, não, não. Não deixa eles voltarem, não. Novamente. Ó, vou na Alistar aqui. Vai tratar a fight, vai tratar a fight. Só vai. Ó, vários. Só mata Alistar, só mata Alistar. Só mata Alistar. Só mata Alistar. Eu tô muito low. Ó, Renekton flechou em mim. Eu tenho Alistar ainda. Tô batendo nele. Tô saindo. Tô muito low. Tem que vazar. Ó, Nid ali. Tem que voltar, tem que voltar. Sem flash ela, Vindy. Só sai. Eu vou dar ult aqui, ó, Vindy. Eu vazei. Ih, sei lá. Não morre, não. Ah, ela tinha zonha zonha. É só a gente lutar uma Baron, velho. Eu tô morto também. Acho que eu não tô no Baron, não. Mano, não dá pra lutar sem terreno, velho. Eu tenho flash e vários também. Eu tenho flash e vários também. Tô sem bobo, tô sem bobo. Foi do Baron, foi do Baron, foi do Baron. Puxa ele, Gigo? Sem flash, sem flash. Tenho ult ainda. Tu guarda minha ult. É o Renekton. Tô batendo no Renekton. Vocês vão ficar presos. Vai slow, vai slow, vai slow que a gente ganha essa flash, velho. Varus sem flash, tá? O Varus não tem flash. Mata aí 10. Vai salvar? Eu tô com você. Eu tenho o zonha, eu tenho o zonha. Eu tenho flash, eu tenho flash. A gente ganha essa flash, a gente ganha essa flash. A gente ganha essa flash. A gente ganha essa flash. Cuidado com o Azui só, guys. Só vai voltando, Titã. Só vai voltando, Titã. A gente tem que pegar o Drake. Tô ganhando tempo aqui. Vocês fazem o Drake, não? Tá. 3x3, mano. Mas eu tenho ult do Varus. Eu tenho o zonha. Eu tenho o zonha. Eu mato, mato, mato. 1, 2, 2, 2, 1. Papai pediu uma fight pra vocês, rapaziada. Tá bom? Tá tudo bem, viu? Mato aqui, mato aqui. Também amo vocês. Vamos curtir aí, que nós não podemos ganhar, tá ligado? Só safe, rapaziada. É GG. Vamos bater aí e acabar o jogo. O cara acha que eu ia me pegar no Reflex ou... De Lince? De Lince? Reflexos de Lince? Caralho. Foi o perfect game do papai, viu? Resolvi pra pra frente. Aí tem que ter alguém na pega pra bater, né? Ah, moleque. Tem que matar do coração, parceiro? Esse jogo é difícil. Liga das Lendas é um jogo difícil. É, mas... Mano, se foda que a gente jogou mal agora. A gente ganhou e foca, mano. Dessa feira nós conversamos dessa porra. Eu quero, mano, curtir. Foda-se vocês, seus merda. Ganhamos essa porra, mano. É, vamos tomar no... Sabe que tá difícil jogar contra a Zoe, querido? Tá lá mesmo. Que coisa chata, mano. Sério, é. Você tomou uma bubble, já tirou um da fight. A gente não tem patch na Zoe de Sazinho, né? Tipo, é bom por causa das fights, tá? Na Sazinho, o Sazinho era muito bom. Essa parte que a gente pôde e tenta ir pra o melhor. Não ir pra frente sempre funciona, fala tu. Nossa, mano. Ficou nervoso no Zezinho? Ficou nervoso. Ficou nervoso. Pô, é que da Kabum não perde, né? É, que pra Kabum eu já falei pra você, né? Situação é um pouco diferente. Tem jogar outra hard, ganhar ali, tá ligado? Porque Kabum tem um gostinho a mais, assim. Maravilhoso. Já... Os caras não ganham de nós, já tem cota, já. É, véi. O jogo foi pegado, né? Tem que melhorar muito. E é isso, véi. Tem muita coisa que a gente tá errando que a gente vai consertar nessa semana, tá ligado? E ontem? O que aconteceu ontem? A galera quer saber. Ontem. Ontem o que aconteceu? Uma tragédia, véi. Uma tragédia? Tipo, eu acho que... Ontem a gente deveria... Eles foram mortos do draft, foi isso. Resumindo é isso. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.